Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou trazer um método diferente aqui para vocês. Assim como tem os códigos numéricos, as sequências numéricas, enfim, os números de Grabovoi, a gente tem outros sistemas, métodos numéricos. E um outro que é muito utilizado em toda a América Latina, nos países falantes de língua espanhola, é o método Agesta, os códigos sagrados Agesta. Assim como no Grabovoi a gente chama de SN, sequência numérica, no Agesta a gente chama de CS, código sagrado. Porém, diferentemente do Grabovoi, que não delimita uma quantidade de repetições, no Agesta a gente tem sim uma quantidade de repetições do código sagrado. Você tem que repetir cada código sagrado por 45 vezes seguidas consecutivas. Aquele código para aquela finalidade. Tem código para a saúde, tem código para o dinheiro, tem código para o amor, tem códigos para espíritos elevados, tem códigos para os anjos. A Agesta, pessoal, é um sistema, um método ligado à espiritualidade, tá bom? Os códigos Agesta, eles são canalizados pelo José Gabriel Uribe. São espíritos de luz que passam os códigos para ele e dizem a finalidade daquele código, tá? Então, são códigos da espiritualidade. Diferentemente do Grabovoi, que está ligado à quântica, à lei da atração, esses do Agesta são ligados à espiritualidade. Então, se você não acredita, enfim, não faça. Ou faça para você conhecer, conhecer o método, tá bom? Mas saiba que em Agesta estamos lidando com a espiritualidade, tá? E para ajudar você a contar as 45 vezes, você pode fazer isso contando nos dedos das mãos, contando mentalmente, anotando em um papelzinho, um, dois, três, quatro, cinco, né? Até chegar ao 45. Ou você pode fazer um colarzinho, uma mini japa-mala, né? Com 45 contas, um barbante com 45 nós, enfim. Usar de algum instrumento que favoreça e facilite você a contar o código 45 vezes, tá? E você pode dizer, diferentemente do Grabovoi, que você é obrigado a dizer número por número, no Agesta, você pode escolher a forma que você fala o número. Por exemplo, o Grabovoi tem lá o código para o dinheiro inesperado. E isso eu tenho que falar 520. E o Agesta tem vários códigos, vamos supor. Tem o código para o arcanjo Gabriel. Se eu quiser falar ele, assim como fala no Grabovoi, 881, eu posso falar. Mas se eu quiser falar 881, eu posso. Então não tem a delimitação de como você vai falar o número. Mas ele tem que ser falado 45 vezes. Mas o jeito que você vai falar depende de você, como você se sentir melhor. Mas obrigatoriamente 45 vezes, isso em uma vez. E aí você me pergunta, quantas vezes eu tenho que repetir durante o dia? A gente costuma recomendar umas três vezes ao dia você fazer essas repetições de 45 vezes aquele código para a finalidade desejada. Tá bom? Então fica a seu critério a quantidade. Mas pelo menos umas três. Porque eu sei que vocês adoram lidar com números e ficam perguntando a quantidade de repetições. E ficam em comentários ou embaixo de comentários perguntando a mesma coisa. Então já vou falar. Você escolhe, mas faça pelo menos três vezes ao dia. Tanto para o dinheiro, quanto para a saúde, quanto para a resolução de algum problema. Tá bom? Então é assim que funciona a gesta. Os códigos sagrados a gesta. Tá bom? E aí tem para várias coisas. Inclusive, hoje, quarta-feira, há um ritual para ser feito, que é dos códigos a gesta, que é a taça de Oazibé ou Oazibeth, Oazibete. Você escolhe aí a pronúncia. Mas é o seguinte, essa taça, pessoal, ela representa o portal para o planeta Oazibé, que é um planeta de outra dimensão, né? Para quem acredita, em outras dimensões, outros planos. É um planeta que representa a misericórdia divina. Ali ficam os anjos. Eles estão sobre ordens de Jesus ali. Enfim, ficam os anjos dourados e os anjos do dia. Como eu falei, eles estão ali a serviço do mestre Jesus. E Oazibé é um planeta da misericórdia divina. Então usa-se falar que ali é um local em que Deus é autônomo. E pode usar mais da misericórdia e fugir um pouco ali das leis do universo. Lei da atração, lei do retorno, enfim. Então vai mandar esses anjos para atenderem os nossos pedidos. Então como que é o ritual dessa taça? Então toda quarta-feira você vai pegar uma taça, seja ela de vidro, cristal. Uma taça de sua preferência, qualquer tamanho, qualquer cor. E vai colocar ela em um determinado local da sua casa. Um local reservado e tudo mais. E você vai pegar um papel, vai escrever seus pedidos e suas dúvidas que você quer que sejam atendidas, quer que as dúvidas e perguntas sejam respondidas. E aí vai escrever em um papel, vai dobrar e vai colocar dentro dessa taça. Tá bom? Igual está aí na figura. Essa aí é a minha. Você pode colocar em um espacozinho de altar. Algum lugar reservado assim, que é para você ter seu momento de oração, de concentração ali para orar e repetir os códigos. Tá certo? Quem faz essa conciliação, a ponte nossa com o Azibé, através da taça, é o espírito superior Babaji, que é um dos grandes mestres espirituais e um avatar também. Que, inclusive, as suas canalizações foram responsáveis por ressuscitar uma técnica antiga de elevação espiritual, que é a Kriya Yoga. Então, o Babaji que vai fazer essa ponte nossa com o Azibé e vai enviar os anjos dourados que ali habitam para que atendam aos pedidos que nós colocamos no papelzinho dentro da taça. Então, pega a taça, escreva seus desejos e pedidos de forma sucinta, ou seja, não se prolonguem em detalhes, não é uma carta, tá? Escreva em um papel todos os seus pedidos, desejos ali, mas de forma bem sucinta, bem simples, dobre e coloque na taça. Feito isso, vamos utilizar, então, o código Agesta, o código sagrado, para o Babaji e também para os anjos dourados. Então, você vai ter que utilizar um dos códigos para o Babaji. O Babaji tem três códigos, mas eu, particularmente, uso apenas um, que é o 225 ou 225. Você escolhe a maneira que você vai falar. Mas aí você repete esse código do Babaji por 45 vezes. Então, vai lá, 225, 225, 225, 225, 225, e faça a repetição. Mas antes, pessoal, converse com o Babaji, fale dos seus anseios, das suas angústias. Qual pedido ali é o seu pedido mais urgente, tá bom? Qual você quer uma atenção maior? É uma oração, né? Concentra ali. Olá, Babaji, tudo bem? Venha na sua presença pedir o auxílio nessa causa. Seu coração vai te dizer, né? Então, para isso, você tem que estar bem concentrado. E aí, então, você pega aí seu colarzinho com as 45 contas, ou se você não tiver, você faça mentalmente, mas faça em frente à taça, e conte as 45 vezes o código dele, que eu estou deixando aqui para vocês, o código 225, ou 225, tá bom? Na sequência, você vai fazer, então, dos anjos dourados, que é o 744. Então, como toda a gesta, vai fazer o código dos anjos dourados 744 por 45 vezes seguidas. Então, vai lá, 744, 744, 744, até dar as 45 vezes. Mas agora, incluíram outros códigos para auxiliar nesse ritual da taça, que é o código da quarta-feira, que é o código 104, ou 104, mesmo esquema, 45 vezes 104 ou 104. Você escolhe a forma como você fala o número, tá? E, além do código da quarta-feira, que é o 104, 104, enfim, tem o da Mataji, que é o complemento do Babaji, que é o código 799, ou 799, o código da gratidão, que é o 3333333333, ou 3333, você escolhe. Mas, independente da forma como você escolhe dizer o número, recitar ou mentalizar o número, no a gesta, todos são ditos 45 vezes. Fala um 45 vezes, concentra e fala outro 45 vezes. Tá? Isso, independentemente de ser no ritual aqui da taça, isso é uma característica do método em si. E após você finalizar a repetição dos códigos, seja dos dois códigos principais, que é o do Babaji e dos Anjos Dourados, seja utilizando os cinco, que são do Babaji, Anjos Dourados, quarta-feira, da Mataji e da Gratidão, ao final, você deve obrigatoriamente agradecer os Espíritos superiores e os Anjos que vocês se dirigiram, enfim, e agradecer a graça alcançada. E aí sim você finaliza o ritual da taça, nessa semana. E uma observação com relação ao código da quarta-feira. O ritual da taça é para ser feito toda quarta-feira. Você optando por falar os cinco códigos, então você vai falar o código da quarta-feira, obrigatoriamente. Mas o que acontece? Nos outros dias, sempre que você estiver perto da taça, você vai falar os códigos. Porém, o da quarta-feira, não. Afinal de contas, ele é o código da quarta-feira. Então, na quarta-feira que você fizer, você fale o cinco, se você optar por usar o cinco. Agora, nos outros dias em que você estiver perto da taça, você sempre tem que fazer os códigos, mas aí você não vai fazer os cinco códigos. Então, da quarta-feira, nos outros dias, você não vai fazer. Você só vai fazer o do Babaji, dos Anjos Dourados, da Mataji e da Gratidão. Ok, código da quarta-feira, somente na quarta-feira. Ou então, você faça só o do Babaji e dos Anjos Dourados, isso todos os dias, enquanto o papel estiver ali dentro da taça. E o que acontece de uma quarta-feira para a outra? Você vai fazer esses códigos aí durante a semana toda. Na quarta-feira seguinte, você vai lá, vai pegar o papelzinho que você colocou lá na taça, vai retirar, vai ver o que já foi alcançado, o que não foi, o que você ainda quer pedir, o que você não quer pedir ou perguntar. Vai escrever um novo papel, uma nova nota e vai colocar na taça. Tá bom? E aquele papel que você tirou, você pode queimar, você pode jogar no lixo, o destino que você mesmo quiser dar para ele, fica a seu critério. Alguns anos atrás falavam que era obrigatório queimar, mas hoje já sabemos que isso não tem diferença. Mas tem que ser numa taça, escrever as notas, e obrigatoriamente fazer no mínimo os dois códigos, Babaji e Anjos Dourados. Os outros são complementos do ritual. Mas isso é para ser feito uma vez na semana, e você coloca os pedidos que você quiser na taça, e na outra refaça-os. Se for um pedido longo, algo prolongado, uma graça muito grande, então é bom sempre colocar. Se for uma graça urgente, um recebimento, uma harmonia familiar, alguma coisa assim instantânea, se já alcançou, na próxima vez em que você fizer seus pedidos, não precisa colocar mais. Ok? Então é isso. Esse é o ritual da taça de Oasebé para ser feito toda quarta-feira. Agora, voltando diretamente ao método Agesta, você também pode fazê-lo para outras pessoas. Você pode recitar os códigos Agesta para outra pessoa. Mas aí você vai falar, então, eu dedico, eu ativo, diferentemente do Grabovoi, esse você pode ativar, eu ativo o código sagrado para o fulano de tal. E você vai falar o código para o fulano de tal que você está fazendo. Tá bom? Mas primeiro você tem que comunicar que não é para você que você está fazendo uso daquele código. Tá certo? Então comunique e faça o uso do código as repetições de 45 vezes consecutivas e repita quantas vezes você quiser e tiver disponibilidade de fazê-lo no dia. Igual eu já falei nos outros vídeos aqui, não fique escravo de nenhum método. Não vai precisar fazer 200 vezes num dia, tá? Não vai alcançar mais rápido por isso. Até porque no Agesta são os Espíritos superiores de luz que estão ajudando vocês. Tem para Maria, Nossa Senhora, tem para anjos, tem para arcanjos, tem para mentores espirituais, tá bom? Então são forças sobrenaturais que vão auxiliar. Inclusive, eu já vou deixar bem claro que diferentemente dos outros métodos postados aqui, que é a lei da atração, o Grabovoi e a telepatia, o Agesta, a repetição dos códigos, inicialmente pode te dar um mal-estar. porque é tudo feito um alinhamento espiritual e energético seu. Se você tem algum problema espiritual, energético, tá com a vibração ruim, ele pode te causar um desconforto, uma dor de cabeça, uma quentura no corpo, um calafrio. Então esteja ciente disso antes de usar. Tem gente que relata até algum sintoma parecido com virose, nariz entupido, dor de cabeça, até mesmo diarreia. Então esteja ciente, mas isso é só no começo, só nos primeiros dias, tá? Porque você está sendo realinhado espiritualmente e energeticamente. Depois, com o tempo, passa, tá bom? Mas esteja ciente, isso eu já vou deixar bem claro. Nos outros, é muito raro acontecer. No máximo, nas pilotagens de Grabovoi, uma leve dor de cabeça. Na telepatia, uma tontura pela concentração, mas coisa assim bem pequena, tá? No Agesta, você vai passar um pouquinho mais de mal, mas é rápido. Dias, tá? Mas aí se você quiser continuar utilizando, você vai utilizando e não vai passar mal mais, porque seu corpo já vai ter se alinhado, se adequado espiritualmente, energeticamente ao método. Você vai poder fazer um bom uso dele e ter seu contato melhorado com as energias e seres de luz superiores, tá bom? Mas não precisa ficar com medo, tá? Não está abrindo portal para nenhuma outra coisa, nenhuma energia negativa, tá? Você usa o código, ele é só para seres de luz, tá? Todos eles. Todos seres espirituais de luz. E quanto a isso, não precisa ter medo, tá bom? Mas se você não curte esses códigos assim, ligados à espiritualidade, então não faça. Mas eu estou explicando para você todo o método, que é para você estar ciente, não utilizar nada, sem ter pleno conhecimento, certo, tá? Então, para o ritual da taça, uma taça não precisa ser nova, mas uma tensão, que eu não falei ali atrás, mas eu vou falar aqui agora. A taça, você utilizando ela para fazer o ritual de oasibé nas quartas-feiras, ela não pode ficar mais para o uso, tá bom? Porque, não é? Você dedicou ela fazendo pedidos para seres superiores, etc. e tal, depois, se você não quiser usar mais, descarta, mas não é bom colocar para o seu uso ali, novamente, tá? Descarta onde você quiser, evidentemente. Mas não é bom fazer o uso, né? Você dedicou, pediu anjos, tal. Algumas pessoas, durante o uso dos códigos da gesta, tanto da taça, quanto dos códigos sagrados, de um modo geral, pedem sinais. Esses sinais podem se manifestar através de penas de anjos, tá? mas não vai ficar achando que qualquer peninha que você vai encontrar, não. Se você está em um lugar que é difícil ter penas de pássaros, coisas assim, fique atento se aparecer uma ou outra, não ser da sua almofada, do sofá, alguma coisa assim, tá bom? Fique atento a isso que os anjos dão sinal, em especial da taça, né? Afinal de contas, um dos códigos ali que são utilizados é o dos anjos dourados. Então, se você pedir algum sinal assim, ele pode vir pra você em forma de pena. No lugar que você menos esperar ou for mais improvável de ter algum pássaro, alguma ave, enfim, ou alguma almofada, algum travesseiro com pena, de repente você vai estar ali e vai aparecer uma peninha te demonstrando alguma coisa que seu pedido está sendo recebido. Então, aí você continua fazendo o ritual até que a sua graça seja alcançada. Mas também não peça coisas assim, mirabolantes. Peça suas causas mais urgentes. Não vai pedir ganhar na loteria, não vai pedir outras coisas assim que fogem, né? Aos parâmetros naturais que a sua vida teria, né? Porque aí você vai ficar fazendo meses e não vai ter resposta, né? A menos que você seja uma pessoa já predestinada pra aquilo, isso não vai acontecer. Então, peça resoluções de problemas, coisas que você já tem na vida ou algo que você anseia muito, um carro, facilitar a compra de uma casa, um emprego, uma reconciliação no casamento, uma união, uma harmonia familiar, peça coisas mais assim dentro das possibilidades, tá? Apesar de serem seres de luz, eles respeitam o nível arbítrio das outras pessoas também e respeitam a norma do criador. Eles não fazem nada que o criador não autorize eles a fazer, assim como nenhum dos outros métodos aqui, tá bom? Então, esteja ciente disso e esse foi o método a gesta e o ritual da taça de oasibé. Hoje, quarta-feira, apesar que eu falei boa tarde no começo do vídeo, já tá à noite já, que eu tô terminando a edição dele que eu vou postar, ainda dá tempo de você fazer, é rapidinho aí, tá? Se você não tiver essa mini japamala aí pra fazer, você pode contar nos dedos ou ir fazendo e anotando no papel do lado quantas vezes você já fez, tá? Mas ainda vai dar tempo. Hoje, quarta-feira, se não der, faça semana que vem, tá? Mas é sempre na quarta-feira. Agora, o restante dos outros códigos que você tiver acesso aí, pode utilizar sempre, qualquer dia da semana, qualquer horário do dia, tá bom? Só esse ritual que é exclusivo da quarta-feira. Então, é isso que eu tinha pra deixar pra vocês hoje. Boa noite a todos e tchau, tchau.